Doutor Responde, oferecimento, Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há seis anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. E olha só a pergunta, em qual faixa etária o câncer de próstata é mais comum e qual a melhor forma de prevenir? Boa tarde, doutora Edmilson. Boa tarde, Maíta. Obrigado pelo convite. Com relação a sua pergunta, qual a idade mais frequente do câncer de próstata e como a gente pode fazer para prevenir? Eu respondo o seguinte, o câncer de próstata pode ocorrer em qualquer idade no homem acima de 40 anos. Eu já tive pacientes com câncer de próstata com 45, 47. Mas ele é muito mais frequente nos homens acima de 65 anos. 65 anos, 66 anos é o pico dos casos de câncer de próstata. E cerca de 75% dos casos de câncer de próstata ocorrem em homens acima dos 70 anos. Então, é um câncer que está muito ligado com o envelhecimento, com o homem idoso. Em relação a outra pergunta, o que fazer para prevenir? É um câncer que a gente não consegue prevenir. A gente consegue fazer diagnóstico precoce. Alguns trabalhos atuais mostram que se você tiver uma vida que o cardiologista pede para você ter, ou seja, uma vida com pouco sedentarismo, uma vida prevenindo a obesidade, uma vida controlando hipertensão, controlando os triglicérides e os colesteróis da vida, esse tipo de orientação que o cardiologista dá, ajuda a diminuir um pouco a incidência do câncer de próstata. Os trabalhos mostram esse tipo de relação. Ou seja, uma vida saudável diminui a sua chance de ter câncer de próstata. Tá bom? Obrigado mais uma vez pelo convite e até a próxima. Obrigada pela participação, doutora Edmilson.